Bom dia, pessoal, tudo bom? Independente do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo, espero que faça um bom proveito, que seja uma aula muito produtiva, porque hoje a gente vai falar sobre tipologias textuais. Bora lá para os slides. Bom, pessoal, como eu disse, hoje a aula é sobre tipologias textuais. Hoje a gente vai saber diferenciar as tipologias textuais, as principais características de cada tipologia textual e a tão temida redação do Enem, como ela se encaixa dentro dessas tipologias textuais. Olha lá. Bom, o que são as tipologias textuais? As tipologias textuais são basicamente características dos tipos textuais, para você poder ter uma comunicação efetiva, conseguindo se expressar de uma forma adequada, trazendo uma informação de forma adequada. Então, é muito importante saber diferenciar as tipologias textuais, para que no momento que você fosse comunicar com alguém, no momento que você quiser trazer alguma informação, algum dado, alguma coisa, ou até mesmo opinião, saber como articular isso para ser produtivo, efetivo e eficiente. Bom, eles têm aqui os cinco principais tipos textuais, que é o narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. A gente vai começar pelo narrativo. O narrativo, eles caracterizam, basicamente, por ter personagens, por ter um espaço, por ter um tempo. Esse tempo, geralmente, eles se ramificam em dois, que é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, ao amanhecer, ao anoitecer, ao entardecer. Durante a história, pode ser o tempo de vida de um personagem, e tem um tempo cronológico, perdão, tempo psicológico. Esse tempo é, basicamente, um apêndice na história. Você tem a passagem do tempo, com o seu enredo, ou o narrador, ou o próprio personagem pode fazer uma lembrança do passado, pode fazer uma análise do acontecimento ali na cena. Esse é o tempo psicológico, porque ele se desprende, basicamente, da história em si. Ele vai ocupar um espaço ali da leitura, mas não necessariamente aquilo é posterior ao acontecimento, mas sim no mesmo momento, já que se trata do pensamento de algum personagem que está naquele tempo cronológico da passagem. Eu trouxe aqui alguns exemplos, que são as notícias, mitos, contos, lendas, romances, biografias, porque dentro da própria narrativa, tipo narrativo, eu posso ter algumas características específicas que eu consiga diferenciar a biografia, por exemplo, de um romance. Bom, o próximo texto é o texto descritivo, como eu trouxe aqui na imagem. É a descrição de um ambiente. Esse aqui, por exemplo, ele é mais fácil, porque é uma imagem estática. Está parado, o animal está parado, as nuvens estão paradas, o ambiente está todo céssio, está parado. Então, é mais fácil de eu conseguir fazer uma descrição desse ambiente. Mas, por exemplo, se você for pensar num filme policial, onde uma pessoa faz um retrato falado de um bandido, o seu retrato falado é diferente do retrato falado de outra pessoa, porque você pode ter, você pode ficar preso a algumas características fisionômicas daquela pessoa que outras não vão ter a mesma percepção. Então, o texto falado, o texto descrito, perdão, retrato falado e a expressão de um ambiente móvel são subjetivas. Um terceiro pode ter feito um retrato falado de um ambiente dois minutos depois, dois minutos antes, ou seja, passou um pássaro, passou um avião e já não é o mesmo ambiente. Então, esse texto descritivo é importante ter em mente que ele é bem subjetivo, ele é bem específico, porque ele leva em consideração características que você vai priorizar e que outras pessoas não priorizariam. Mas essa memória pode estar anterior ao texto ou posterior ao texto. Quando eu estou fazendo uma lembrança, quando eu estou fazendo uma arte, que seja um texto, seja uma gravura, de uma coisa que já aconteceu, eu estou usando a memória como uma ferramenta. Mas aqui, nesses exemplos que eu coloquei, listas de compras, anúncios classificados, currículos, são exemplos de textos que vão utilizar a memória como uma ferramenta posterior. Você vai pegar essa lista para lembrar do que você queria comprar no mercado, por exemplo. Bom, o próximo é o tão temido texto dissertativo, é o texto do Enem. Muito provavelmente é o texto que a gente mais vai trabalhar esse ano, por conta da própria prova. É importante, sim, saber os pedidos do Enem, saber as especificidades do Enem, mas também é legal saber que o texto dissertativo não é só o Enem. O Enem, ele traz, sim, alguma especificidade, ele pede algumas características específicas, mas só por questão de correção mesmo, por pontuação, para eles terem uma forma ali mesmo. Por exemplo, tem bancas que não pedem proposta de intervenção, tem bancas que não pedem para você resolver aquele problema, e não necessariamente isso é uma especificidade do texto dissertativo. É só do Enem mesmo. Então, textos como editoriais de jornal, artigos de opinião, dissertações acadêmicas, são exemplos de textos dissertativos. Mas dentro, claro, da logística do Enem, que é dissertar, é você defender o seu posicionamento sobre um tema, sobre alguma tese, de forma argumentativa, ou seja, trazendo dados históricos, trazendo dados estatísticos, é uma especificidade do Enem, faz parte do texto dissertativo, por quê? Porque ele é argumentativo, mas esse texto dissertativo também pode ter outras características, beleza? Aqui eu trouxe alguns pontos que o Enem prioriza, esses dois primeiros geralmente estão na introdução, que é abordar o seu tema, trazer uma espécie de spoiler do seu texto, de como você vai abordar aquilo, de qual é o seu posicionamento sobre algum assunto, isso vai estar na introdução, ou seja, prepara a sua dissertação do tema. O quinto, como eu disse, é uma especificidade do Enem, que é pedir a conclusão, pedir a conclusão do tipo proposta, de intervenção, para resolver aquele problema, mas não necessariamente isso é uma característica total do texto dissertativo, beleza? O próximo é o texto expositivo, esse é o mais genérico, porque ele é característica basicamente, caracteriza basicamente por você expor alguma ideia, expor algum posicionamento, algum assunto, aqui eu coloquei os exemplos de entrevistas, seminários, enciclopédias, verbetes, funcionários, então, dependendo da forma como você vai abordar um assunto, se ele vier de uma forma muito temática, do tipo, trazendo muita, isso pensando no Enem, é claro, trazendo muitas intertextualidades para o seu texto, trazendo muitos dados, muitos embasamentos, isso torna o seu texto positivo, porque você está expondo o seu tema, você está criando uma bagagem sobre aquele assunto, mas não necessariamente está colocando a sua opinião, claro que a opinião pode ser uma opinião terceira, que é a entrevista, que é o pensamento de um filósofo, por exemplo, mas não necessariamente a sua própria opinião está dentro desse texto expositivo, beleza? Como eu disse, espero que façam bom proveito da aula, se precisar, volta para os slides, revisa, eu vou colocar aqui embaixo o link da Larissa, ela fez um resumo muito legal sobre os textos, tipologias textuais, perdão, e é isso, que é coisa, a gente está aí para a próxima aula. Tchau, tchau.